Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o seu amigo Ayrton Silva, o seu amigo brasileiro na Romênia, mas que está agora no Brasil. Estou começando agora a viajar, estou indo de São Vicente para o Rio de Janeiro. O ônibus está bem vazio, agora nesse momento estou indo de São Vicente para São Paulo, depois vou pegar um ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro, na verdade para Teresópolis. Aí eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho dessa cidade linda de Teresópolis, ok? Então fique comigo até o final, não esqueça de descer o seu like, faça a sua inscrição se ainda não fez a sua inscrição no meu canal e deixe seu comentário também, tá bom? Logo depois da vinheta eu volto mostrando para vocês essa linda cidade de Teresópolis. Tchau, tchau! Um pouquinho de São Vicente para vocês. Estamos bem na frente do teleférico aqui em São Vicente. Se você quiser vir para São Vicente, você pode fazer um passeio de teleférico. Olha aqui as cadeirinhas. O teleférico, você pode passear de teleférico e pode curtir a vista linda que tem na Bahia, lá de cima. Do pico da Asa Delta, onde o pessoal pula de paraquedas também. Um parquinho aqui para as criançadas, para as criançadas se divertirem. Isso aqui é a praia do Itararé, em São Vicente. Aqui os jardins também são bonitos, como você pode ver. O tempo hoje não está muito bom. Mas jardim lindo mesmo é da minha cidade natal, Santos. Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ok? Volto já já. Olá pessoal, para quem não sabe, São Vicente e Santos ficam bem doadinhos. Agora nós estamos na divisa entre Santos e São Vicente. Olha, agora já estamos em Santos. Viu que coisa rapidinha? Aqui tem esses prédios aqui, muito bonitos, aqui na hora da praia. Na minha adolescência eu já trabalhei em um desses prédios. Na verdade ele pode passar no edifício Caravelli. Então já estamos em Santos. Aí você está vendo um pouco mais de Santos. Os lindos jardins de Santos. Nós estamos em José Menino, perto do canal 1, a Santos. Na hora da praia, dividido por canais. Canal 1, 2, 3, 4, até o 7. Então nós estamos no canal 1. Parece que é esse canal que a gente vira. Então essa é a nossa linda cidade de Santos. Se você não conhece Santos ainda, você que mora no interior de São Paulo, ou em outra parte do Brasil, venha pra Santos. Você vai gostar demais. Cidade boa, gente boa. Tá certo? Então um grande abraço pra vocês. Depois eu mostro um pouco da serra pra vocês. Serra do Mar. E depois eu mostro Teresópolis. Fica comigo. E depois eu mostro Teresópolis. 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 Então pessoal, eu cheguei em São Paulo já. E agora dei uma paradinha pra almoçar Antes de seguir a viagem pro Rio de Janeiro Quero mostrar pra vocês o que eu vou comer Isso aqui é uma virada paulista É arroz, tutu de feijão Ou seja, um tipo de feijão Bisteca, ovo, linguiça e banana empanada É gostoso demais Pessoal, e não está caro Tudo isso aqui, mais aquele suco de laranja Foi R$24,50 Muito barato mesmo, muito legal Agora eu vou aproveitar o meu almoço Fui 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 Legenda Adriana Zanotto Espero que você tenha gostado de assistir o vídeo até aqui Quero agradecer a todos vocês que permaneceram comigo até o final do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se você quiser, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Espero que você tenha gostado da linda cidade de Teresópolis Não mostrei muita coisa da cidade ainda Mas logo logo vou mostrar para vocês o nosso dia incrível que a gente passou na Cachoeira Ok? Grande abraço Fiquem com Deus Tenham uma ótima semana E tchau, tchau 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 Tchau, tchau